A Palavra de Deus para hoje O Evangelho de hoje narra que publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os mestres da lei, porém, criticaram Jesus, dizendo Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e noves no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando à casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Essa parábola dá realce à misericórdia de Deus. Demonstra o amor solícito e incondicional de Deus por cada pessoa humana, mesmo que ela se encontre no erro. A misericórdia de Deus é sem medida. Desmedida deve ser também a nossa resposta de amor. Misericordiosos como Deus Pai, é o convite permanente de Jesus a todos nós. O mundo de hoje, com passos sempre mais intensos para a intolerância, precisa de mais misericórdia, precisa de mais tolerância. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.